Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é sexta-feira e queremos com muita alegria rezar por todos os doentes, rezar por aqueles que precisam de nossa oração, por você, quem sabe está meditando neste momento a palavra e precisa de uma oração especial. Eu quero que você também envie uma mensagem aqui mesmo no YouTube. Escreva o que você está sentindo, o que você está precisando. Eu quero rezar com muito carinho por você, rezar também pela sua família. Vamos meditar juntos a palavra de hoje? Hoje ela é retirada de João, capítulo 21, versículos 15 ao 19. O texto diz assim, Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, Cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, Jesus lhe disse, Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, Perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, Porque lhe perguntou pela terceira vez se o amava. E respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, Cuida das minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, Quando eras jovem, Tu mesmo amarravas teu cinto E andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, Estenderás as mãos, E outro te amarrará Pela cintura E te levará para onde não queres ir. Diz isso para dar a entender Com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou, Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Bonito este texto, E tão conhecido de todos nós, Olhando para este diálogo de Jesus com Pedro, Onde Jesus vai curando as feridas que estão no coração de Pedro, Para que ele seja este representante de Jesus, Para que ele cuide destes que Jesus também cativou Para perto de si, Os tornando discípulos. Quantas e quantas vezes nós temos que dar as respostas. Mas veja que, Se nós amamos, Tudo o demais é relativo. Santo Agostinho tem uma frase que diz, Ame e faça o que queres. Mas precisamos seguir esta ordem. Primeiro, ame. Se nós, de fato, amamos a Deus, Somos livres para fazer o que queremos. Porque o amor, Ele nos põe no caminho certo. O amor faz com que nós possamos fazer o discernimento certo das coisas. As escolhas certas. A obedecer os verdadeiros valores. E é por isso que Jesus traz muito presente esta realidade. Pedro, tu me amas? E por que é que Jesus pergunta por três vezes? Porque Jesus soube, ele sabia, Que Pedro o negaria três vezes. E é a partir destas perguntas, Que Jesus vai curando essas feridas dentro do coração de Pedro. A cada, tu me amas? Pedro está curando uma ferida dentro de si, Dentro do seu coração. Porque ele negou a Jesus. Ele disse que não o conhecia. E é por isso que Pedro, No último questionamento de Jesus, Diz, Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Antes de qualquer coisa, meus irmãos, Nós precisamos curar as feridas. Esses ressentimentos que nós trazemos dentro de nós mesmos. Mas o nome do remédio é amor. Nós só vamos conseguir corrigir, Curar estas feridas que estão dentro do nosso coração, Com o amor. Esta cura desse ressentimento. Cure primeiro. Deixe o amor tomar conta do seu coração, E depois sim, Vá, Caminha fora, Cuidando daquelas pessoas que são de Jesus. E é por isso que Jesus diz, Cuida, Apacenta. Você sabe o que é apacentar? Apacentar é conduzir ao pasto. Mas, ao mesmo tempo, é pastorear. Então, não é simplesmente jogar alguém em algum lugar, Ou alguma situação, E, ah, agora eu cumpri com a minha missão. Não. Cuidar, Pastorear, Apacentar, É sempre estar à volta. Não quer dizer que você tenha que tomar decisões pelos outros. Mas você precisa cuidar. Olhamos para a nossa relação com os filhos. Quando os pais querem ensinar o filhinho a caminhar, Eles precisam soltar as mãozinhas, Para que a criança se equilibre. Assim é a nossa relação com Deus. Deus, muitas vezes, solta as nossas mãos. Mas não naquele sentimento de abandono. Mas, eu estou aqui para te cuidar. Se você já viu um pai ou uma mãe ensinando seu filho a caminhar, É assim que Deus faz conosco. E é assim que nós precisamos fazer com as pessoas também. Ah, mas já são adultos. Sim. Mas ainda não conseguem caminhar pelo caminho certo. Não conseguiram encontrar o caminho que leva para Jesus. Então, nós precisamos segurar nas mãozinhas. Nós precisamos vigiar. Precisamos ensinar a andar pelos caminhos que são certos. Não podemos nos desesperar. Não se desespere. Não desanime. Assim como os pais não desanimam quando estão ensinando as crianças a andar. Aí a criança ali, toda desequilibrada, dá um passinho e cai. Mas os pais, de novo, erguem ela. Chama. Um chama. Vem, meu filho, vem. E a criança vai caminhando aos poucos, Até que ela se lança nos braços e diz, Ah, que lugar seguro. Assim você deve fazer também com os adultos. Os filhos que estão nas drogas, Nas bebidas, Perdidos do mundo. É o momento de reensinar a caminhar. Cuide a paciente, Mas, sobretudo, ame. Cure o ressentimento do seu coração Para que você possa amar com mais perfeição. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até agora. Eu vou convidar você também a curtir, A compartilhar com os seus amigos, Com os seus grupos de oração, Porque evangelizar é preciso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto